Bem, agora você vai ver que a deputada federal Clarissa Garotinho falou sobre o caso do seu pai, o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, em uma sessão da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Eu não vou aqui falar sobre o processo ilegal, injusto, que o meu pai, o ex-governador Antônio Garotinho, está respondendo pela tentativa de criminalizar um programa social que já existe há uma década no município de Campos dos Goitacazes. Eu quero aproveitar esse tempo, aqui na tribuna, para falar sobre outra coisa que me preocupa muito, que é o abuso de autoridade. O abuso de autoridade pelo qual meu pai foi vítima durante todo esse processo e continua sendo vítima dele, principalmente durante a remoção dele do hospital para uma unidade de pronto atendimento. O juiz de Campos, que vem cometendo uma série de ilegalidades e arbitrariedades em todo esse processo, ficou indignado pelo fato dele ter que aguardar essa vaga. E fez o quê? Obrigou, conseguiu, concedeu essa liminar, obrigando uma remoção dele a qualquer custo do hospital da prefeitura para uma unidade de pronto atendimento. O que está em discussão aqui não é ele ser atendido ou não no hospital público, é tirarem ele de um hospital público, onde ele estava numa unidade coronariana, como paciente cardíaco, para transferi-lo para uma unidade de pronto atendimento, que não tinha infraestrutura para um paciente coronariano. Ele chegou na unidade de pronto atendimento para onde foi transferido e não havia cardiologista, ele foi atendido por um pediatra. O marcador de pressão soltava, não tinha nenhuma estrutura para um paciente coronariano. Eu quero dizer aqui que como filha, a minha dor, diante da injustiça e diante de uma ilegalidade, ela sempre estará presente. Mas como deputada federal, eu não posso me calar e preciso encontrar forças para lutar contra essa arbitrariedade. E quero aqui fazer uma consideração com a Câmara dos Deputados. O Senado está começando a avaliar isso e daqui a pouco isso vem para a Câmara. Nós não podemos permitir a continuidade desse abuso de autoridade que está acontecendo no Brasil.